Eu sou a dona Zeneida Lima, me nasci e me criei na fazenda do meu pai, na ilha dos Marajô. Desde criança, eu sempre fui incentivada pelo meu pai, apesar de ser um homem de gênio violento, que batia muito na minha mãe, batia em nós também, mas tinha outro lado de doçura, que tratava a gente também de outro lado com carinho e eu não cheguei a compreender o meu pai. Então, com a idade de oito anos, eu presenciei uma cena e me marcou até o dia presente. Foi que o papai foi político, lembrei do Pará, deputado e era chefe do gabinete de prefeito ele só ia para a fazenda os fins de semana, sexta-feira, onde ele levava os meninos de Belém, não muitos, são os três meninos, para destocar o campo, tirar mata-pacho, fé de gozo do campo. E ele dizia, olha, eu quero 30 raízes, 50 raízes, 100 raízes e sexta-feira, onde ele vinha de Belém e não encontrava essa raízes tirada, ele batia nesses meninos. E não só o papai, os outros fazedeiros faziam a mesma coisa. E eu me escondia atrás de um forno de fazer farinha, um tacho, eu me escondia e presenciava aquela cena. Eu tinha oito anos e eu botava a mão na cabeça e dizia onde eu crescer. Eu não vou deixar mais fazer isso, essas crianças. Eu vou criar uma casa grande, eu vou botar todos eles, eu vou dar comida, eu vou fazer tudo por eles. E daí foi que surgiu a minha instituição, Caruana do Marajó Cultura e Ecologia. Caruana são as energias viventes das águas. Já tem 17 anos. Então, eu procurei construir a instituição, fazendo os módulos altos do chão para a mãe terra respirar, fazendo as passarelas para não cortar as árvores e ensinando as crianças a plantar, ter amor à natureza, até dos insetos, para que isso elas pudessem também levar para os seus pais esse ensinamento. E eu já tenho quase 2 mil pés de árvores, madeira de lei, fora as árvores frutíficas, aonde eu ensinei a desplantar, aonde, quando vai se plantar, se canta para a natureza, se dança para a natureza, porque tudo aí está alegrando a nossa mãe terra. E é o meu trabalho, a minha visão que eu tenho, a minha determinação em ensinar essas crianças amarem a natureza, porque só tem preservação, só existe preservação se se amar a natureza. Se amando a natureza, tem preservação. Ensino, e no tempo de lua cheia, não pode tirar caranguejo, porque eles estão procriando. Então, ensino, não se pode trazer os pássaros presos na gaiola, porque a nossa mãe natureza chora, então, todo esse meu trabalho eu tenho, faço os livrinhos de história, trazendo a ecologia para eles, para eles saberem, é com os bichinhos, e os bichinhos também protegem a natureza, protegem a floresta. E eles, crianças, têm de proteger. O meu desempenho todo, o meu amor todo é pela natureza, que nós temos de preservar o nosso planeta, nosso planeta está morrendo. Aonde eu planto, você vê, o planto tem essas duas mil pés de árvore, já tem, você cava e encontra água mais próximo do solo. Então, isso, o homem tem de acordar, o homem não pode ficar nessa ilusão. Ele tem de acordar e pensar no nosso planeta, porque se não tiver cuidado, não vai ter ninguém mais em cima do planeta. Então, nós vamos ficar sozinhos e morrer. Nosso ar está poluído, nossa mata está acabando, nossos rios estão secando, me dá vontade de chorar. A razão de tudo isso é a ganância do homem, que não para para pensar que a terra é nossa mãe, nós temos de preservar. Esse ar que nos dá vida, não podemos esquecer, é a força da natureza, sem ela vamos morrer. Esse ar que nos dá vida, não podemos esquecer, é a força da natureza, sem ela vamos morrer. Vamos, minha gente, dar um grito de alerta, defender nossa mata, proteger nossa floresta. Vamos, minha gente, dar um grito de alerta, defender nossa mata, proteger nossa floresta. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigada.